Fala, lixo! Eu estava trabalhando com você antes, não é uma que eu vou repetir. Tchau! Rápido, só para dar uma checadinha nos e-mails aqui. Nico, espero que você volte por causa de mim, não apenas esses computadores estúpidos. É ótimo ver você. Fala! Ih, caramba! Droman, você não falou sobre alguma coisa, não é? Nada sobre... talvez me perguntar para marcar ele? Eu não ouvi nada, mas eu tenho certeza que seria uma coisa muito boa para vocês. Obrigada. E, hey, Droman e eu decidimos ser honestos com os outros ontem. Ele me disse sobre Vlad. Ele disse? Sim, obrigado por ajudá-lo a sair do corpo. Ele tem tanto fogo no seu coração. Eu acho que quando ele descobriu sobre mim e Vlad, ele não poderia me ajudar. Seu amor por mim passou por ele e ele teve que matá-lo. É, parece que vai ter casamento no jogo aí pelo jeito, hein? Vou dar uma acessada aqui na internet rapidão. Oito mensagens. Vamos ver de que se trata. é, 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 acho que é, é. É, é, é. É, 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 é. Eu? É, 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 é. Nossa! Ah, não, nada de carro por enquanto. Essa é a doidinha por mim, o organizador aqui, o telefone agora tira foto galera, maneiro né? Vamos a próxima missão então. Vamos lá. 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 Ah, eu jogo muito calzeiro e não encostei em nada velho, ele começou a apitar. Ah, eu não entendi o que ele diz, eu não entendi. Eu vou acabar em prisão de qualquer forma, onde o seu criação não vai me dar um favor. Beleza, vejo você mais tarde. Boss, garoto, você é só um associado, eu não lembro disso. Sim, sim, ok. Eu tenho que te dizer isso, ele não está direto. Apenas antes que eu vim aqui eu vi ele falando com Angie de novo. Você melhor iria. Eu preciso falar com o Nico. Claro, Boss. Mas, ah, pense no que eu disse. Eu vou. O cara ficou com o ciúme do Nico lá. O Nico tem uns sérios problemas. Tem uns sérios problemas. Talvez você ouviu, eu recebi papas hoje. Phil, ontem. Nós temos um monte de garoto no júlio. Eu acho que eles podem sequear. Alguém está falando. Quer que nos saiba de uma foto. Talvez o John Gravelli. Ou os Anceladis. Alguém chegou a minha gente. Então, o que você vai fazer com isso? Eu não sei. Eu tenho que abrir alguém e mostrar para as pessoas que eu quero fazer com o negócio. Eu conheço o Phil há muito tempo. Ele é mais ou menos direto. Eu conheço ele e Angie de seus amigos, mas isso não me preocupa muito. Ok. Cala a boca. O Nico está bem. Ele está... Ele tem informação de tudo. 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 O Nico, eu estava pensando sobre isso. E eu queria que você peguei o Fred Ray e o Vic. Ele tem um pego. 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 Ah, se essa é a sua decisão, Sr. Pegaringo, está terminado. Procurando um lugar para pousar. Um pego. Eu pedi um pego. Um pego. Um pego. Sai! Sai! Motherfucker é tu! Bem, pelo que eu entendi é para quebrar o escandanguinho, né? Que droga, o outro sai saindo! Achei os carros! Achei os carros! Achei os carros! Achei os carros! Acabou! Achei os carros! Fui! Achei os carros!